Você já teve a sensação de não ser bom o suficiente em nada e de que nunca seria bom, mesmo que se esforçasse? Já se pegou sabotando a si mesmo com pensamentos negativos? Bem, muitos de nós passam por isso na vida. Muitas vezes questionamos nosso próprio valor e, numa parte dessas vezes, acabamos achando que valemos bem pouco. A família nos pressiona. O trabalho nos pressiona. Os estudos nos pressionam. As mídias sociais nos pressionam. É fácil nos sentirmos inadequados no mundo moderno, porque as pressões vêm de todos os lados e acabamos estabelecendo certas metas e criando certas expectativas, que não são realistas nem saudáveis para nós. E então nos culpamos, porque estamos sempre abaixo do desejável. Felizmente, existem seis verdades que precisamos repetir para nós mesmos, sempre que duvidarmos do nosso próprio valor. A comparação é a raiz de toda tristeza. Talvez esse ditado seja exagerado, mas tem lá sua lógica, pois sempre existirá alguém lá fora que é melhor do que você em algum aspecto, ou que tem algo que você gostaria de ter. Por exemplo, inteligência, talento, grana, aparência. Enfim, sempre existirão pessoas que te superam nesse ou naquele aspecto, por mais que você seja bom em alguma coisa. Comparar-se com frequência faz com que você deixe de valorizar ou mesmo de reconhecer todas as coisas boas que existem na sua personalidade e na sua vida, porque você se convence de que não é nada, e ao fazer isso, se torna cada vez mais infeliz. Então, lembre-se de que aquelas pessoas incríveis também são seres humanos, de que é bem possível que você tenha qualidades que elas bem gostariam de ter. Nem sempre nossos inimigos estão do lado de fora. Não. Às vezes, você mesmo é seu pior inimigo, principalmente quando é pessimista consigo, deixando que suas dúvidas e inseguranças assumam o controle. Infelizmente, muitos de nós temos pensamentos cruéis e desencorajadores de vez em quando, mas é preciso nunca esquecermos de que são só pensamentos. Ou seja, pensamentos negativos tingem nossas lentes de preto, mas a realidade lá fora pode ser bem diferente dessa escuridão toda. Então, não deixe que seus pensamentos definam sua realidade ou a forma como você se sente sobre si mesmo. Não acredite tão fácil nas coisas que vêm à sua mente quando está triste ou solitário. Às vezes, pode ser um tanto difícil nos sentirmos bem quando estamos conscientes de nossas falhas e imperfeições. É aí que precisamos exercitar a autoaceitação, o autoamor e a compaixão por nós mesmos, o que é um desafio por toda a vida, principalmente quando somos perfeccionistas. Lembre-se de que suas piores características não o definem. Você certamente também tem boas qualidades para celebrar. Então, seja razoável e em vez de pegar pesado, reconheça seus acertos, suas virtudes e o simples fato de que todos, todos, temos aspectos a melhorar em nossas personalidades. Você não seria diferente disso. Você não é perfeito. Bem-vindo ao time. Todos nós estamos em constante aperfeiçoamento. Ou seja, ninguém está pronto e acabado. E em nenhum lugar está escrito que você precisa ter todas as respostas. Então, continue aprendendo e entenda que progredir, avançar, significa que você está o tempo inteiro se tornando alguém melhor. Talvez você ainda esteja longe de ser a pessoa que desejaria, mas veja o quanto você avançou nos últimos anos, o quanto já caminhou. Orgulhe-se do que já conseguiu. Tire bom proveito do lugar em que se encontra agora. E jamais tente ser os outros. Você é único. Não desperdice sua unicidade. Você sempre acabará se contentando com o tipo de tratamento que acredita que merece. Ou seja, se você acredita que merece pouco, vai se contentar em ser tratado assim. E vai afastar-se de toda oportunidade de ser tratado de forma melhor. Vai sabotar-se em bons empregos, em bons relacionamentos, em boas amizades. Veja bem, todos nós ficamos pra baixo de vez em quando. Mas nunca deixe que isso te impeça de aceitar, ser amado e compreendido. Aliás, quando mais nos sentimos frágeis, aí é que mais precisamos do amor e da compaixão das outras pessoas. Então nunca duvide de que você merece ser amado, compreendido e acolhido. As vezes, ficamos tão ligados ao nosso passado que transformamos esse passado em uma prisão e nos tornamos incapazes de seguir em frente. Outras vezes, a ansiedade em relação ao futuro nos impede de aproveitar o presente. Mas no final das contas, o que realmente importa é o aqui e o agora. Porque é no aqui e no agora que eu posso fazer novas escolhas. O passado já era. O futuro ainda não é. Então, você só pode sentir, viver e escolher no presente. Por isso, estar mais consciente do momento presente traz uma paz que é impossível de se conseguir quando você está preso ao passado ou ansioso em relação ao futuro. Sempre que você estiver se sentindo pra baixo, duvidando do seu valor ou dos seus potenciais, lembre-se dessas seis verdades, pois todos temos igual valor e a noção de que alguns valem menos é uma falsa crença que aprendemos em algum momento da vida. E se aprendemos que de alguma forma somos inferiores, é possível desaprender essa crença limitadora. Todos são capazes de crescer, de ganhar confiança em si mesmos e de viver de forma segura e saudável em qualquer estágio da vida. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma